E aí, meninas? Posso jogar? Se quiser, eu fico no gol. Eu sinto muito, mocinho. Aqui você não joga. Olha aqui, Odara. Primeiro, não é sinto muito, é sinto muito. E por que eu não posso jogar? Fala sério. A primeira vez que a gente e vocês estavam jogando, a gente apareceu para jogar. E o que vocês fizeram? Não fizeram nem jogar. Fizeram mimimi. Meninas não podem jogar. Agora o jogo virou, não é? Agora você fica triste do jogo virar? Tá? Agora é você ver como é que é ficar no nosso lugar, né? Olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu não fui a favor de não deixar você jogar. Vai! Vamos jogar a disputa de pênalti. Você vai no gol. Não, você. 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 Para ou impor? Tá bom. Par. Impor. Impor. Par. Ganhei. Não. Vamos jogar. E tirar, joga em pó. Jó-quei-pô. Ganhei. Vai, melhor de três, melhor de três. Para que isso? Porque é justo. Não fica na sorte, fica na competência. Nossa, você só me enrola, Madibá. Você só me enrola. Vai, joga em pó, joga em pó. Jó-quei-pô. 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 Ganhei. Pelo menos foi justo. Tá, vai. Lá, ouve no gol. Ô, por que você vai ir? Não vai aqui na frente? Bem mais fácil. Ah, não. Aqui é só. Deixa eu jogar aqui na grama mesmo. Ah, que conversinha, hein? Tá bom, velho. Vai ser... Qual o chute de cada? Ah, vai ser ilimitado. Enquanto estiver fazendo o gol, eu fico aqui. E se você defender, eu vou pro gol. Ah, pra mim tá bom. Você não vai fazer nenhum gol mesmo? Ah, vai. Ha, ha. Coitado de você. Por que você sempre fica pulando amarelinha onde nem tem amarelinha? Ah, e por que você fica falando mal? Sabe que eu pulo amarelinho e não tem? Tá bom. Se incomodou, eu não falo nada. Oi, meninos. Estão brincando do quê? Nós estamos brincando. Estamos jogando futebol e não é pra vocês. Sai. Por que não é pra gente? Não entende qual que é o problema. Sempre atrapalhar, mas vocês são meninas e meninas não sabem jogar futebol. Em primeiro lugar, Madiba, você tá sendo machista. Em segundo lugar, você nunca viu a gente jogar futebol. Você não sabe como a gente joga. Ah, não vem com historinha pra cima de mim. Não, meninas não sabem jogar futebol. Só sabem brincar de boneca e vestir saia. Então, tchau. Agora para de mimimi e tchau. Ah, Madiba, tá sendo muito machista. E em segundo lugar também. Você não deixa a gente jogar futebol só por causa que a gente é menina. Não importa o sexo. Meu Deus, a gente sabe muito bem. Você nunca viu a gente jogando. Você tá sendo muito injusto. Só por causa que a gente é menina. Não importa o nosso sexo. A gente tá brincando de quê? Futebol. Quer brincar também? Quero. É sério isso? Vocês dois não vão deixar a gente jogar futebol, mas vocês deixam o Dante jogar futebol. Ai, vocês são quase perdidos. Mi, 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 mi. Não tem mais nada pra fazer, não? Vai brincar de casinha, velho. Ai, vocês são quase perdidos. O que eu lembro é que quando a gente foi expulsa do jogo, ninguém fez nada. Você ficou quieto no canto. Quietinho no canto. Então, chispa. Sai daqui. E você, Yuri, não vai passar nem o dedo na nossa bola, nenhum. Doce, você tem. Por que você tá com essa cara? Essas meninas aí não deixam a gente jogar bola. Elas falaram pra mim que não vai deixar eu encostar um dedo na bola delas. Qual dedo? Mas como assim, qual dedo? Você não pode encostar um dedo. Você pode encostar os outros nove. Dante, você é um gênio. Um gênio da lâmpada? Que gênio da lâmpada que nada. Você é um gênio do poste. Fica lá em cima iluminando tudo. Você tá falando bem de mim? Claro que eu tô falando bem de você. Você deu uma excelente ideia. Vou lá falar com elas. Ei, meninas, lembra quando vocês falaram que eu não posso encostar um dedo na bola? Eu tenho mais nove. Escolhe qual que vocês quiserem. Como assim? Ai, o que você tá falando, meu Deus? Olha, Odara, você falou que eu não posso encostar só um dedo. Então os outros 19 eu posso. Nossa, você acha que a gente é bem bobas, né? Você acha que tá escrito babaca na minha testa? Olha, Odara, você achou certo que os meninos te tiraram do futebol? Não. Se você não gostou do que a gente fez com você, por que você tá fazendo a mesma coisa comigo? Ai, isso é muito difícil de responder, mas... Vai ser assim, Yuri. Sai. Dá licença. Eu não sei se foi pra água do Yuri, Mas cinco minutos depois, enquanto a gente jogava a bola, a Uiara acertou bem na janela da Dona Dolores. A gente não tinha o que fazer. Nem eu, nem ela tinha coragem de ir lá. Então a gente foi pedir ajuda por Yuri. Subiu até a casa dele. Ele recebeu a gente com educação. E disse que quem ajudaria nesse plano seria o Madiba. O Madiba realmente era bem bom nisso. Ó, pessoal, essa é a casa do Yuri. Essa é aquela árvore ali. Essa é a casa da Dona Dolores. Essa daqui é a portaria. Você e você, o Yara, vão pra casa do Yuri. Tá. Daí, vocês vão lá interfonar pra Dona Dolores, tá bom? Tá. Quando vocês interfonarem pra ela, vocês vão lá e convencerem ela que tem uma encomenda pra ela, lá na portaria, e ela precisa assinar pra pegar, porque é uma regra do condomínio. Tá bom? Depois, ele começou a explicar todos os detalhes do plano. A gente foi prestando atenção em tudo. Porque se a Dona Dolores pegasse aquela bola antes da gente, certamente ela ia rasgar. Igual tinha feito com a bola dos meninos. Ô, Madiba, a árvore tá sem acento. Como assim no acento? Você quer que eu coloque pontinho em cima da árvore? Eu tô falando de acento. A palavra árvore tem acento. E senhora, você vem falar de aritmética? Isso não é aritmética. Isso é gramática. Tá bom, vai. Agora vocês entenderam agora? Cria. Alô? Alô, Dona Dolores? Fala. É... O correio pediu pra você vir buscar uma encomenda aqui? Ô, seu Valdomiro, eu já falei pra você qualquer coisa que tivesse aí na portaria pra você vir na minha casa entregar. Mudou a política do condomínio que precisa dar a assinatura aqui. Por favor? Não, eu quero que você venha trazer, porque eu não vou até aí. Eu preciso que a senhora venha aqui. É, se você quiser trazer, vem. Senão eu não quero saber desse embrulho. Vem, Dona Dolores. Tá bom, tô indo. Que saco, viu? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL No 3, dole uma, dole duas, dole três. Vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como? Jogando futebol, mas sem preconceito. Menino com menina, altos com baixos. A gente jogou o machismo pra muito longe. E todo mundo ficou feliz.